E aí pessoal, sou GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse, você vai aprender a sacar o dinheiro do kawaii passo a passo. Vamos nessa? Bom, mas antes de prosseguir, caso você esteja novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de vídeo sempre que eu posso estar aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu like e compartilhar aí com a galera que não sabe fazer esse processo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí ao passo a passo. Primeiro, se você for receber por PIX, esse é o passo a passo, onde eu vou ensinar aqui na prática. Você vai resgatar o kawaii golds, vai cadastrar um PIX e depois vai fazer a transferência para uma carteira digital e em seguida poder sacar aí, transferir para o seu banco e sacar, ok? Acesse aí a sua conta do kawaii, clica aí no seu perfil, depois vem aqui na moedinha amarela, com o Kzinho. Bom, observe aqui meu saldo e também o kawaii golds, as moedas que eu tenho. Eu tenho R$19.000 e alguns quebrados. Primeira coisa que você vai fazer é converter essas moedas. Lembrando que para você ganhar R$1,00, você tem que juntar R$10.000 moedas. Como eu tenho R$19.000, no caso aqui vai dar R$1.90 para mim. Então, vamos resgatar primeiro aí, a primeira etapa é resgatar o kawaii golds. Você pode observar aqui abaixo as formas que você juntou moedas e também ao lado o saldo aí que você conseguiu alcançar o valor ali, o valor que você vai poder sacar. Bom, vamos lá. Vamos primeiro, como eu disse, resgatar o kawaii. Você clica no botão resgatar. Depois, vai colocar aqui no limite, estende até o máximo, para você receber o máximo de moedas, para ser convertida em real. Ou seja, R$19.200. Eles arredondam aí, no caso, vai ser R$1,92. Depois de resgatar, vai juntar com o saldo aí, R$17 foi para R$19,72. Beleza? Primeira etapa feita com sucesso. Agora, para você sacar, você vai selecionar o maior valor. No caso aqui, como eu não, está R$19 e não R$20, o máximo que eu posso sacar aqui é R$10. Se eu tivesse R$20,00, logicamente, seria o valor aqui de R$20,00, que é o máximo aqui que pode ser utilizado. Beleza? Bom, vou escolher R$10,00, vou clicar em sacar, e aí vai aparecer os métodos de saque. Pix, transferência bancária, e mais métodos que eles pretendem integrar aí. Então, no caso aqui, tem dois métodos. Esses dois primeiros, Pix e transferência. Vamos primeiro fazer aí a utilização do Pix. Você vai ter que inserir as informações do Pix, tipo de chave, CPF, e-mail, número de celular ou a chave aleatória. Depois, vai adicionar aí o Pix, você cadastrou o nome do beneficiário, o sobrenome e também o CPF. Então, como base aqui de exemplo, eu vou utilizar o PicPay. Eu vou utilizar a chave do PicPay para eu transferir para essa carteira digital, e depois poder sacar, transferir para o banco e sacar. Então, eu sugiro que você faça o download do PicPay no seu dispositivo, faça uma conta. Se você tiver dúvida, eu fiz um vídeo aí ensinando passo a passo como criar uma conta no PicPay. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário para você aprender. Bom, depois de criar a conta, você vai clicar na opção Pix, vai vir em Minhas Chaves. Caso você não tenha a chave, é legal que você crie. Pode ser como instalar CPF, e-mail, número de telefone ou chave aleatória. Vai utilizar uma dessas chaves lá no aplicativo Kawaii. Então, como exemplo, eu vou utilizar o meu e-mail. Lembrando que aqui pode aparecer para você no PicPay, para você confirmar aí através de uma foto. Então, você siga as etapas, tira uma foto, confirme aí, para que sua conta seja aprovada e o Pix também, beleza? Seja reconhecido. Bom, então, suponho que você tenha feito isso, tirou a foto, foi aprovado. Vai utilizar uma dessas chaves aí, seja e-mail, número de telefone, CPF ou chave aleatória. No caso, eu vou utilizar o e-mail como chave. Vai voltar lá no Kawaii. Clique na sua conta, clique em saldo, clique para sacar, selecione o valor, clique no Pix, selecione o método, selecione também o tipo de chave, insira aí o e-mail, que no caso vai ser a chave que eu vou utilizar aqui como exemplo. Coloque o sobrenome, nome e sobrenome, né? CPF e depois confirme aí a transferência, beleza? Aí vai ser transferido esse valor para a sua conta do PicPay. E depois do PicPay, você pode transferir para a sua conta bancária e sacar. Então, esse foi o primeiro método. Lembrando que vai cadastrar essa chave e toda vez que você receber aí, ou melhor, toda vez que você quiser sacar do Kawaii, já vai ter a chave aí do Pix cadastrada e você não precisa fazer novamente esse processo. Já vai direto, basta você confirmar, beleza? E tem também, pessoal, por transferência bancária. Você pode receber por transferência e as etapas a serem seguidas é quase exatamente a mesma coisa do Pix. Você vai resgatar aí o Kawaii Codes, que são as moedas que você gera quando você está assistindo vídeos para converter em real, moeda, e juntar a seu saldo. Depois vai cadastrar uma conta corrente, só pode ser conta corrente, conta proposta não. Coloque aí o nome do beneficiário, sobrenome do mesmo, depois insira seu CPF, o e-mail, coloque também a chave do banco, a agência e também o número da conta corrente. Essa chave de banco, pessoal, cada banco tem um código específico, tá? Então, eu coloquei aí uma listinha do código para você utilizar de acordo com o seu banco. São três dígitos. Você seleciona aí, insira lá e depois forneça o número, agência e número da sua conta, da conta corrente. Depois, clique em confirmar, se pedir mais algumas informações pessoais, você insira e a transferência vai ser feita com sucesso, direto para a sua conta bancária. Ok? Tem essa terceira opção aqui, que é basicamente uma sugestão que o aplicativo pede aos usuários para, possivelmente, mais para frente, eles integrarem aí outros métodos de saque. Então, eles pedem uma opinião, basta você escolher as opções aí, dar alguma sugestão que você quiser, e depois confirmar. E outra informação interessante, que além de você poder sacar o dinheiro, se você quiser, você tem a opção também de colocar carga no seu telefone com o seu saldo. Depois de resgatar o seu Kawaii Golds, cadastrar o número, você coloca crédito aí no seu celular de acordo com o seu saldo. Então, como é que você faz isso? Você vai clicar aí no saldo, em seguida vai aparecer a opção de sacar, resgatar e recarga. Antes, você vai selecionar o valor, vou utilizar o exemplo de R$10, vai clicar em recarga, vai selecionar a recarga de R$10 no celular, logicamente, que é o valor que eu tenho condições de colocar crédito no meu aparelho. Se tivesse mais de R$20, poderia ser a segunda opção. Então, selecione aí R$10, clique em carga, depois você insira aí o número do seu telefone com o DDD. Selecione a sua operadora. O valor da carga já foi pré-definido e depois basta clicar aí para colocar créditos no seu aparelho. Entendido? Então, basicamente é isso. Espero ter sido claro aí, ajudado vocês. Eu fiz um vídeo, pessoal, que é esse que está aparecendo para você, onde você pode baixar aí, instalar e utilizar o aplicativo Kawaii. Eu ensinei como funciona, como você pode ganhar dinheiro as formas de você ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo. Então, eu expliquei em detalhes, caso você tenha dúvida, clique aí e veja. E eu deixei o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, que é o link para você baixar, o link meu, para você baixar o aplicativo e nós dois ganharmos dinheiro. Beleza? Se você baixar por esse link, você ganha. Você já entra no aplicativo com o dinheiro aí do seu saldo e eu também, você vai me ajudar utilizando o meu link. Certo? Bom, então é isso. Espero ter sido claro aí, ajudado vocês, esse passo a passo. Caso você seja novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like e caso você tenha dúvida ou alguma sugestão de novos vídeos, deixe aqui abaixo nos comentários. Siga minhas redes sociais, estão na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também e o grupo do Telegram para você não perder nada caso o YouTube não te notifique. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri